Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar Antes de mais nada, trade excelente hoje hein pessoal, queria parabenizar vocês Eu adoro isso aí, eu adoro poder dar os parabéns aí sempre, tá? Pelos feedbacks positivos aí das operações Porque no meio de tanta dificuldade que é operar na bolsa de valores aí No início, para quem não sabe muita coisa Ver pessoas entrando aí já depois de 15 dias, uma semana Já operando e fazendo dinheiro e acreditando aí nesse mercado A gente sabe que isso aí é a solução do problema de muita gente A gente já tem consciência disso E por isso que a gente mantém aí todos os dias aí Essa nossa batalha diária no mercado E esses vídeos aí para vocês Obrigado aí sempre aí pelos likes aí Já deixa o likezão aí para a gente E inscreva-se no canal se você quer aprender um pouco mais aí sobre a bolsa de valores, mercado financeiro E sobre principalmente para operar esses nossos mercados aqui Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Você desce aí e corre a descrição do vídeo Tem aí nosso material gratuito Um grupo, dentro do grupo, você acessa o grupo aí Você vai ter lá o link do material gratuito Acho que tem o link aí também, é só correr para baixo aí Tem as corretoras É corretora, quem quer operar também fora do país Tem tudo aí certinho Tá já mastigadinho Tudo para facilitar o caminho de vocês Antigamente essas informações eram todas passadas aí Muitos anos atrás, quando a gente já vinha acompanhando Isso era muito secreto Ninguém passava para ninguém Tá, então aí está todo aí Fácil o acesso para vocês É só entrar, é de confiança A gente sabe que tem corretoras aí que não estão pagando aí Você está pedindo para sacar a grana e não está conseguindo A gente usa Nova Futuro Investimentos O pessoal não tem reclamação Uma corretora de 36 anos Ela praticamente começou junto com o mercado brasileiro Com a Bolsa de Valores do Brasil Então é uma corretora de extrema qualidade, confiança Transparente Então se quiser usar eles aí É mais fácil para vocês Tem um pessoal que atende exclusivamente o nosso grupo E atende com muita honestidade É um negócio bom de fazer Um negócio que você não esquenta a cabeça Sabe que eles estão do nosso lado sempre Do nosso lado do nosso grupo Se quiser participar do nosso grupo também O link está aí embaixo Tá bom? E porque eu dou os parabéns aí para o pessoal O pessoal que está no EAD Em ADB3 Eles entraram aqui Nessa operação aqui No último Último ponto que a gente falou aqui Entraram exatamente nesse ponto aqui Eu botei eles no primeiro ponto aqui Eles saíram aqui Fecharam Quem estopou eles foi a corretora Galera que não leva para o swing de trade Só no day trade Então eles entraram exatamente no ponto máximo Saíram no ponto mínimo Anteriormente aqui A gente só teve essas operações aqui Nessa operação aqui Uma, duas operações Quem realizou fez parcial aqui E a gente teve essa compra legal aqui A compra aqui Que a galera bateu metas aqui Eu compro aqui Parcial também Para sair aqui Ah, teve pessoas aqui Que saíram no 0x0 Entrou aqui E não realizou Ou realizou só um pouquinho Outros que saíram no 0x0 E não tiveram coragem De entrar novamente na operação Essa operação aqui É uma operação característica de scalping Inclusive eu fiz uma operação ali Para o pessoal Eu abri uma operação aqui Mostrei um detalhes De ultra scalper Para o pessoal Que E onde a gente bateu a meta Da continha Inclusive eu só usei isso aqui Para bater a meta da continha E mais um tradezinho aqui Tá pessoal Aqueles 2.800 Fiz duas operações só Me operei o resto O resto só nas contas grandes Tá Isso aqui é bem demorado Então eu opero nas contas maiores Trades com mais financeiro Então é Mas se quiser Entender um pouco Do dia a dia Do que dá para fazer ou não Numa conta pequena Eu mantenho a rotina do trader aí Os vídeos diários aí Para vocês Acompanhe aí na playlist Que vocês vão Vão ver a rotina do trader A gente De forma mais transparente possível Bem transparente Bem em raiz A gente puxa o celular ali Mostra o que está acontecendo O que a gente fez E acaba dando uma dica aí Para vocês Melhorarem a performance de vocês Todos os dias a gente faz isso E o que a gente vai ter aqui Para o mini índice aqui pessoal Para o mini índice aqui Amanhã Amanhã sexta-feira Para o mini índice aqui É o seguinte A gente tem Pode ter uma oscilação aqui O preço trabalhando aqui Tá Uma oscilação aqui Tá Pode voltar no topo aqui Pode voltar a subir E buscar uma alta Pode Pode sim Da mesma forma aqui Que ele pode fazer isso aqui É isso aqui Detalhe O pessoal pergunta Ah mas esse monte de risco Meus pontos são de precisão Eu estou fazendo esse risco aqui Mas eu estou olhando Todos os gatilhos Todos os movimentos De precisão aqui Se a gente traçar um suporte E uma resistência aqui Só para vocês entenderem Se a gente traçar um suporte E uma resistência aqui Meus pontos são de Conformação De rompimentos Eu já observo Tudo aqui Só para entender Aqui Topos Fundos De precisão Então eu faço assim Parece que é De qualquer jeito Mas peço que vocês Confirmem E assistam Reassistam Esse vídeo Que ajuda vocês A observar Os detalhes Operacionais E ajuda vocês Que as vezes Não pode estar no EAD Se bem que hoje O EAD É facilitado Para todo mundo Inclusive Eu estou cobrando metas Eu quero metas De todo mundo Todo dia Logicamente Que o iniciante Tem que entrar Estudar primeiro Pelo menos Uma semana 15 dias Aprender E ir lá E bater nossa meta Todo dia Botei uma meta De 250 reais Por dia Vamos forçar Essa meta Vamos forçar Para a galera Fazer isso Pelo menos Quem é iniciante Para começar A fazer um dinheirinho Sentir um gostinho Do mercado Então Esses pontos Aqui Não são aleatórios São pontos Bem verificados Em todos Em todos os sentidos Se ele não Se ele voltar Chegar a voltar Aqui Não ultrapassar Esse ponto Ou esse ponto Aqui A gente vem Buscar uma baixa Aqui E nesse ponto Ele oscila Aqui novamente Oscila aqui Ou ele vem um pouquinho Aqui Mais um pouco Depois ele cai Cai Volta do meio Esses movimentos Mais ou menos Que a gente vai observar Amanhã Caso abra com um gap Se ele abrir com um gap Aqui acima Nesses pontos Aqui A gente pode trabalhar Oscilando aqui E só buscar alta Se ele abrir Se ele romper Aqui Se ele abrir Aqui Gapado E nesse ponto Aqui Romper abaixo Aqui A gente vem Tenta buscar Esse fundo Mantendo-se acima Desse ponto Tendência de alta Se não A gente fica Consolidado Aqui mesmo Tá pessoal Consolidado Ou Terminando de romper Esse fundo Testando A gente Rompendo fundo A gente segue A tendência Que ele está É um possível Teste Nesse ponto Aqui Continuando abaixo Mais ou menos Isso aí Estou dando Todas as possibilidades Porque a gente Não sabe Se o mercado Vai andar Muito forte Ou não Então eu passo Todas as possibilidades Para vocês estudarem Depois também Isso aqui Não é Adivinhação Então Se quiser Pegar o lado Pegar alguma coisa É uma aula Mais aprofundada A gente dá No EAD O EAD é isso aqui Antes que eu passe O pessoal Todo dia Me pergunta Então eu tenho que Passar aqui Para vocês Já passo aqui É isso aqui www.shake3.com.br Só acessar Aqui ADB3 Que a gente Acompanha As aulas Todos os dias Se quiser saber O horário mundial Das bolsas É só clicar Aqui Então entra aí Participa com a galera Na nossa área VIP Nossas aulas Todos os dias Mais 100 vídeos Gravados Para você assistir E se aperfeiçoando As estratégias Gravadas E ajuda vocês A evoluir Bastante E ganhar dinheiro Que é importante Vamos dar uma olhada No dólar Agora pessoal Amanhã Dólar novo Tá Dólar novo Rolagem A gente vai começar Já operando Dólar novo Conselho para os iniciantes Não opere amanhã A não ser que você Estiver já Me acompanhando A gente Na sala Mesmo assim Observe bem Os movimentos É esse dólar novo Aqui WDOM Muda a letra N Muda a letra N E é o dólar novo Esse aí São os pontos Já aqui Marcados Bem definidos E o que a gente Pode ter aqui Preço trabalhando Aqui Buscando uma alta Aqui Tá Trabalhando aqui Testando esse ponto Não conseguindo passar Ele pode ficar aqui Trabalhando aqui Nessa região E não sair Dessa consolidação Romper nesse fundo Após romper um pouco Esse fundo Testar aqui Ele pode voltar Buscar dar uma baixa Aqui Dar uma tendência de baixa Tá A gente vai aguardar aí A movimentação O que vai ser dele Ele pode ficar preso Aqui um tempão Tá pessoal Fazendo movimentos longos Também Tá A gente vai se atentar Se ele faz os movimentos Mais longos Aqui de uma vez Tá Testa aqui Volta aqui E faz aqueles movimentos longos Tá Até romper Para algum lado Aqui Lembrando que ele está Esse aqui é o meio Do movimento Aparentemente Uma tendência de alta Só que Quando a gente Observa a tendência Claramente Assim Uma consolidação É claro Uma consolidação Aqui Aí a gente Aguarda o rompimento Deste ponto Ou deste ponto Para seguir uma tendência Essas linhas amarelas Aqui Tá bom Isso aí pessoal Valeu Um abraço Bom final de semana Para todo mundo Deixa o like aí Compartilha E Vamos para cima Tá E a D Vocês vão ser cobrados Todos os dias Todos os dias Eu quero o método De vocês Tá bom Aqui para frente É tudo diferente Tem semana para frente A gente já testou E a semana que vem A gente vai entrar Com tudo aí Tá bom Valeu Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau